O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Samuel capítulo 19 verso 18 diz, Davi tinha pois fugido e escapou, foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo o que Saúl lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Então foram dizê-lo a Saúl. Descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saúl enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl e apoderou-se de cada um deles. E eles também experimentaram a mesma visão profética. Logo, Saúl foi informado do que ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram em êxtase. Em seguida, Saúl mandou um terceiro grupo e também estes foram tomados por aquele transe profético. Finalmente, Saúl decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi. E lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. E aconteceu que enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sob o mesmo arrebatamento dos profetas, na presença de Samuel. E caído, ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo, se costuma dizer, está Saúl também contado entre os profetas? Amém, irmão? Você pode sentar. Que história incrível, né? Um homem que está perseguindo Davi, descobre onde ele está. Está num lugar sacrosanto, né? E ele vai, investe, manda mensageiros, os mensageiros chegam lá, o Espírito de Deus domina aqueles homens. E eles profetizam, profetizam a respeito da vida de Davi, profetizam que a atitude de investir contra matar Davi não faz sentido. Aí ele manda outro grupo e outro grupo e tudo acontece. Depois ele vai, ele morre, ele mesmo. Foi mandando mensageiros, foi vendo que estava ficando feia a coisa para ele, ele resolveu ir ele mesmo. Tipo, eu não vou cair nessa. Foi e caiu. Caiu naquela do mesmo jeito e ainda se despiu completamente. Tudo isso tem uma situação profética no reino espiritual, o despir-se das vestes. E ele fica ali prostrado, nu. Mas depois de tudo isso, Saúl se levanta e o que ele faz? Continua no mesmo intento. Isso é, se não estivesse escrito aqui, nós diríamos o quê? Não, isso é impossível. Não é, irmãos? Diríamos que isso é impossível. Então, o que que acontece? Ele mandou um grupo de soldados, aconteceu um segundo e um terceiro grupo. Mas esses mesmos soldados depois continuaram sob a ordem de Saúl, perseguindo Davi, investindo pelo deserto. Tem situações que, ou melhor, situações não, tem homens que mesmo que Deus fala, essas pessoas não estarão dispostas a mudar a sua vida, a sua atitude, o seu parecer. Então, é a vida. E não adianta que não seremos nós hoje que vamos mudar o mundo. Às vezes, tem algumas situações dentro da igreja, que as pessoas dizem assim, Pastor, eu estou acreditando na promessa. Normalmente, quem fala isso são pessoas novas que chegam no ministério, né, irmão? Pastor, eu estou acreditando, eu tenho uma promessa. Deus falou que vai converter o meu marido. Eu digo assim, é mesmo, é? Pois eu te digo que o profeta que te profetizou isso, é pilantra, sem vergonha, é mentiroso. Deus não converte ninguém mesmo. Por que Deus não converteu aqui esses homens que Ele impregnou do Seu Espírito? Por mais que Ele tenha feito aquilo, Ele preservou o quê desses homens? O livre-arbítrio. Vocês estão vendo o que eu fiz? Vocês estão vendo como o Espírito da glória de Deus falou através de vocês? E viu o que o Espírito falou? Agora a decisão é de vocês. Amém? Então, Deus não converte ninguém. Esse papo de que Deus converte, isso é mentira. Deus dá... A conversão é uma ponte entre este mundo e a salvação. Certo? Então, Deus não te converte. Deus não te pega deste mundo e te coloca na salvação. Não. Ele te dá a ponte. Mas a decisão, se vai subir na ponte e trilhar para o outro lado, a decisão é sua. Essa decisão Ele não vai te tirar. Amém? É isso que Jesus faz. Ele nos dá a ponte para todas as coisas. A ponte... Para o que você imaginar, Jesus tem uma ponte. Mas a decisão, se você vai trilhar essa ponte, essa escada, subir nessa corda, ou enfim, essa intermediação que Deus cria, a decisão vai ser sempre sua. Então, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, não, que eu estou na promessa. Deus vai converter o meu marido. Eu digo assim, vai esperando, mas pega uma cadeira bem acolchoada. Deus nunca converteu ninguém na história da humanidade. Ele sempre deu ao homem a chance de se converter. É o homem quem se converte. É o homem quem decide o que vai fazer. É ele que decide. Está lá diante dele. O Espírito Santo vem e toca. Está vendo isso aí? Isso é verdade. Mas ele que decide se ele vai se curvar a esta verdade ou não. Amém? Isso aí é bem claro. Para nós. Para nós é claro. Para o povo lá fora, não. Para o povo lá fora, não. Eles estão esperando a promessa. Deus falou que vai fazer isso e isso na minha vida. Eu digo assim, é mesmo? E o que você tem feito para que essa promessa se cumpra? Não, Deus já falou, eu estou só esperando. Então, vai esperando como quem espera o ônibus passar no helioporto. Vai esperar a vida toda. Não vai passar ônibus nenhum ali. Amém, irmão? Se você tem uma promessa, a sua vida tem que estar em função dela. Senão, não tem sentido. Mas, Saúl e seus soldados são impregnados, né? Entram em êxtase, profetizam. A revista atualizada diz, os soldados foram lá e profetizaram. Aí eles foram de novo e profetizaram de novo. E foram de novo e profetizaram de novo. Aqui usa nessa King James algumas palavras diferenciadas. Mas que, no fundo, no fundo, querem traduzir a mesma situação, o mesmo cenário que ocorreu naquele momento ali, tão tremendo. Aí, Saúl se levanta e vai continuar sua perseguição. No capítulo 20, né? Davi fugiu da casa dos profetas em Ramar e foi conversar com Jonas e Lindagô. Que fiz eu? Quer dizer, Davi fugiu dali. Quando Saúl vai se levantar, Davi irá para fora. Porque o intento de Saúl não mudou. Não importa o quanto as pessoas vejam Deus. Ninguém se converte por ver Deus. Ninguém se converte por ser cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa vai profetizar, naquele momento ela não tem que estar cheia do Espírito Santo. E eles profetizaram. Inclusive, Saúl foi pelo caminho no seu cavalo e profetizando. Cheio do Espírito. As pessoas chegam e dizem, mas está Saúl entre os profetas? Por quê? Porque eles viram os sinais dos santos profetas na vida de Saúl. Mas não foi o bastante. Não foi o bastante. Então, essas coisas acontecem. Não quer dizer que por Deus mostrar a sua verdade, que as pessoas vão se entregar a sua verdade. Isso não tem nada a ver. Isso não é a realidade dos fatos. Outra coisa. Não é Deus quem me converte. Sou eu quem me converto. Amém? Deus não me põe uma camisa de força. Agora tu vai ter que fazer do meu jeito. Me dá uma gravata. Agora tu está do meu jeito. Tem que ser como eu quero. Isso não existe no reino de Deus. Amém, meu irmão? O peixe. O peixe engoliu Jonas. O peixe engoliu Jonas. Mas Deus botou Jonas em Nínive. Deus abriu a boca de Jonas para profetizar. Só depois que Jonas do veitre do peixe reconheceu e disse, tudo bem, Senhor, eu vou. Aí Deus deu a eles Nínive e lhe deu o Espírito para que ele profetizasse. Amém? Mas se Jonas diz, não vou, ele não ia. Nem que ele morresse dentro do peixe. Mas ele não ia. Amém? Deus respeita o livre-arbítrio. Às vezes nos pressiona extremos. Mas você sempre será livre para dizer sim ou para dizer não. Isso faz parte. Porque se não fosse assim, Deus não poderia nem te julgar, nem julgar a mim. Porque eu poderia chegar diante dele e dizer assim, você coibiu a minha ação? Você coibiu a minha liberdade de expressão? Você coibiu a liberdade dos meus atos? Como agora tu queres me julgar? Onde está a tua justiça em me condenar? Se tu não me deixou agir o que eu queria? Amém? Então nunca haverá esse papo, nunca será aceito de que Deus impediu. Como aquela história de Deus obstinou o coração de faraó, o impediu de crer. Ah, mas não impediu mesmo. Eu aposto a minha vida, não impediu mesmo. Já explicamos aquilo, está aí nos nossos seminários. Então, irmão, não importa o quanto Deus fale. E na igreja, irmão, nós temos uma questão. Na igreja nós temos... Nós somos o que é o cristão, a igreja e o sacerdócio. Nós temos. Sempre, nós já falamos sobre isso, sempre haverá a necessidade e é assim que Deus age. Com uma liderança. Se não houver liderança, não há Deus. Qualquer coisa. Não há... Ah, um grupo não sei o que tem liderança. Não. Tem um ponto de referência de uma liderança? Não. Então não tem Deus nesse negócio. É só conversa fiada. Amém? Sempre que Deus levanta um grupo, ele evidencia uma liderança, né? Então, muita gente está hoje nas igrejas, mas como um exército de Saúl, que não discerne bem as coisas. Porém, o exército de Saúl está seguindo uma liderança. O exército de Saúl cometeu um delito, me parece que foi em 89, 90, sacerdotes que eles mataram. Porque os sacerdotes apoiaram Davi. Sacerdote reconheceu que Deus estava com Davi, não estava mais com Saúl. Saúl, irado, porque eles alimentaram Davi, ainda lhe deram a arma, a espada de Golias. Saúl manda matar todos os sacerdotes que tem na frente dele. Parece que foram 89, se não me falha a memória. Mandou matar todos. E os soldados foram lá e mataram. Imagina, como se segue uma ordem tão cegamente. Você vai dizer assim, que absurdo. Não, irmão, mas muitas vezes, quando se faz parte dentro de uma corporação, quando se faz parte de um grupo, o seu potencial de decisão, ele fica reduzido. Você passa a ser guiado. Hoje nós temos um negócio chamado Exército Brasileiro. Se de repente surge um probleminha aí, e dizem assim, olha, esse pilotão aqui, estou usando a linguagem que eu conheço, não sei se é real. Esse pilotão aqui, esse pilotão aqui vai se deslocar para cercar o Morro do Alemão. que já aconteceu por aí. Algum daqueles soldados daquele pilotão pode dizer, eu não vou? Ele até pode. Mas nós sabemos. O que ele vai aguentar daquilo ali? Insubordinação. Eu sei lá que nome mais vão dar. Ele vai pegar a cadeia. Ficha militar dele vai estar extinta. Se sair dali, nunca mais vai poder prestar um concurso público. Ele é taxado porque ele faz parte de um grupo. O pessoal de Saúl também está conduzido, está sendo conduzido. Então, a Escritura diz, Saúl é o cara que apesar de ter sido várias vezes cheio do Espírito Santo, ter experiências espirituais, o seu exército também, eles trilham o caminho de morte. Começam a perseguir Davi, perseguir Davi, e já não tem mais potencial de discernimento. É o rei. O povo se levantou contra Davi. Em várias cidades de Israel, por onde Davi passou, o povo escorraçou com Davi, botou ele para fora, jogou pedra nele. Por quê? O nosso rei é Saúl. É assim. Muitas vezes o povo não tem discernimento. Irmão, contente-se com isso. Contente-se em dizer, é realmente, às vezes é assim comigo, eu não tenho discernimento. Contente-se. Tem a humildade. O povo dizia, Saúl foi levantado por Deus, só que eles não viram quando Samuel disse, tu não és mais rei. Isso eles não viram. E não tinham como discernir. Não sei quantos deles se propuseram a fazer alguma oração, para saber o que estava acontecendo. Eu sei que quando Saúl disse, vamos à guerra, todos eles foram, inclusive os que mataram os sacerdotes. Imagina alguém que mata um sacerdote e ainda se considera fazendo a vontade de Deus, porque está obedecendo a ordem de um rei. partiram para a guerra, morreram todos eles, inclusive Saúl. Todos eles morrem na guerra. Irmão, nós temos a igreja, o cristão é aquele que testemunha de Cristo. A igreja é o quartel general. E o sacerdote é de onde partem as ordens para a sua vida. Bem-aventurado é aquele que verdadeiramente tem um sacerdote. Porque o povo tinha um líder, e esse líder os conduziu. Foram milhares. Imagina, meu irmão, uma carnificina de 60 mil homens serem mortos por causa da negligência de um líder, que foi Saúl. Conduziu o povo para uma guerra, Deus não estava mais no negócio, e mais de 60 mil homens foram mortos em poucos dias de perseguição. Uma perda horrível na nação. Por quê? Porque um líder estava fora da direção de Deus. Ah, mas o povo podia. Eu te pergunto, o povo podia o quê? O povo tinha que ter uma liderança. Não reconheciam em Davi isso, senão se juntaria. Ou seja, o povo, Deus dá ao povo algum entendimento, algum discernimento. Quando? Quando esse povo clama muito. Sabe quem reconheceu que Davi seria o novo rei de Israel? Aqueles, os desgostosos da vida, os endividados, os que compuseram a caverna de Adulão, aquele povo amargurado da vida. Diz que foram esses que se uniram a Davi. Mas o povo da cidade, os nobres, os ricos, os estudados, os letrados, não reconheceram em Davi. Então, se você, meu irmão, tem reconhecido alguma coisa, se você tem discernido coisas fundamentadas, trazidas pelo Espírito Santo, irmão, valoriza. Valoriza e valoriza muito, porque aí está a tua própria vida nas tuas mãos. Quantas pessoas saem daqui do ministério? Né? É padrão, né? Não, eu saí lá da igreja porque não vou com a cara da mulher do pastor, não. E Deus te chamou pra cá pra olhar pra cara da mulher do pastor? É o ministério da mulher do pastor que te trouxe nessa igreja? É a mulher do pastor que é o exemplo para a sua vida? Quando Deus te trouxe pra cá, era a mulher do pastor pregando no CD? Era ela fazendo os vídeos na internet? Então, agora você entra aqui e vai olhar pra quem? Eu vim aqui pra olhar pra Deus. Ah, ah! Você não veio aqui pra olhar pra Deus, não. Mentira! Porque lá no CD pregando não é Deus, não. Sou eu. Amém? Então, discirna. Discirna as coisas. Não, eu vim buscar... É eu e Deus. Mentira! Não tem nada de você e Deus. Tem você, eu pregando e Deus. Esse Deus que você hoje cultua com os conceitos e princípios que você tem, quem te apresentou ele fui eu. Você não tinha esse Deus, não. Você tinha um outro. Você tinha o da rosa, você tinha o do sal, você tinha o da corrente, o da cama. Você tinha o Deus dos políticos. Olha, a Dilma foi na minha igreja. Olha que honra! Eu te apresentei outro Deus. Amém, meu irmão? O Deus que você conhece hoje não é aquele que um dia foi honrado pela presença da Dilma, não. Ele hoje é honrado pela ausência dessa raça. Então, não tem esse negócio de eu e Deus. Resumindo, você precisa de uma liderança. Já falamos sobre isso. Líderes e liderados. Então, meu irmão, a igreja é composta assim. Cristãos, a igreja que é o QG, o quartel general de Deus. O que que se faz no quartel general? Se traçam as estratégias. Estratégias. não tem líderes. E ali se decide. Nós vamos agir por aqui, nós vamos agir por ali. Esse vaso já estava me incomodando mesmo. Nós vamos seguir esse caminho e aquele outro e tal. No quartel general que é a igreja, se traçam as delimitações, os ataques e aí nós vamos trabalhando. Mas, no quartel general, não existe só os cristãos e o conceito igreja. Tem também um sacerdócio. Não estou falando tem um sacerdote. Estou falando algo muito acima do sacerdote que se chama sacerdócio. O que é sacerdócio? Sacerdócio é o ministério que Deus traz na terra para a vida de um homem e transforma este homem em sacerdote. mas o sacerdócio está acima do próprio homem. O próprio sacerdote obedece a direção que Deus lhe deu através de um sacerdócio. Então, aqui nós temos sacerdotes e temos sacerdócio. Essas coisas têm que ser discernidas. mas me diz que é fácil entender isso. Não, não é fácil. Lá está Saúl. Lá está o rei e lá está Saúl. O povo seguiu o rei ou seguiu Saúl? Se o povo tivesse seguido um rei, eles teriam prosperado e vencido. Porque Deus é com o rei, mas Deus não foi com Saúl. Por quê? Porque Saúl não era mais rei. Essas coisinhas complicadas, meu irmão, que talvez até você esteja ouvindo e dizendo assim, pô, não estou entendendo muito bem. Isso, meu irmão, requer escola. Ah, pastor, escola, eu tenho que voltar para fazer o meu ginásio? Eu não estou falando dessa escola, eu estou falando de outra escola, uma escola chamada Bíblia, cujo mestre é, a maestria é nos pés do Senhor Jesus. É dessa escola que eu estou falando, para você entender, discernir e depois não ficar falando, irmão, besteiras, não ficar tomando e trilhando caminhos irreais. Sabe? Quando se sai uma ordem de um comando, ou o soldado ele faz parte ou ele não faz parte. Um soldado que não faz parte do primeiro comando, ele não vai ser solicitado no segundo, ou vai. Acabou, ali acabou para ele. Será que dá para você entender isso? O quanto é importante? Na terra Deus tem um comando, na terra Deus tem diretrizes, na terra Deus tem estratégias de ataque, na terra Deus se chama Jeová Savaote, o Senhor dos Exércitos. Na terra Deus age, Deus faz, Deus realiza, na terra é assim que funciona. E quando ele convoca o seu exército, meu irmão, todos tem que dizer eis-me aqui. Quem não diz eis-me aqui, está fora, na próxima convocação, pode não vir mais, porque não vai ser mais convocado. Tem até aqueles que podem dizer na próxima eu vou, só que a próxima ele não vai ser chamado, né? O que é próxima que eu estou dizendo? Próxima, mover de Deus, nas coisas que Deus realiza, não estou aqui especificando nada, nem dizendo que seja o que nós temos feito ou deixado de fazer, nada disso. Estamos falando para você entender que há moveres de Deus dos quais você não pode ficar de fora. Então, imagina alguém, chegam-se pessoas nesse ministério o tempo todo e também sai pessoa desse ministério o tempo todo. Na verdade, elas pensam que saem, quando na verdade elas são expulsas, como Deus já mostrou, que daqui ninguém sai daqui, é ele que tira. Então, nós temos um povo contra Davi, temos um exército perseguindo Davi e esse exército vai para a guerra e descobre que Deus não estava com eles, mas aí já era tarde demais, né? Então, temos os cristãos, temos a igreja, temos o sacerdócio e às vezes as pessoas chegam aqui, não pastor, porque eu estava conversando com uma pessoa que me deu uma palavra e a pessoa é aí do ministério. Meu irmão, a pessoa pode ser aqui do ministério, mas a pessoa não tem o ministério. O ministério é meu, só eu que tenho. Só um tem o ministério aqui dentro, eu. Só eu. Já falamos, qualquer um aqui pode servir. mas todos que estão aqui, se quiserem servir, vão ter que servir ao meu ministério, que é a ferramenta de Deus nessa terra hoje, que passa através de mim, passa porque ele quis passar. Eu não entendo como é que Jesus tem tanta misericórdia que pode contar com homens que são restos, igual a mim. Mas ele gosta de demonstrar também as suas grandes e incontáveis misericórdias. Por isso nós não somos consumidos, por isso todos nós estamos de pé. Então tem pessoas, pastor, não que eu ouvi e quem me deu essa palavra foi uma pessoa aí do ministério. Irmão, uma pessoa pode estar no ministério, mas ela não tem o ministério. Quem está no ministério pode falar muitas coisas, mas nunca falará igual a mim que tenho o ministério. pessoas estão hoje na igreja por causa de mim e eu não estou na igreja por causa de ninguém. Eu não congrego numa igreja. Apocalipse diz que as pessoas que se achegam são candeeiros, mas aqueles que Deus levanta como liderança são estrelas. Já vimos no seminário a grande diferença entre uma estrela e um candeeiro e ainda tem candeeiros tão ousados, eu estou iluminado, eu estou brilhando, que querem discutir com a estrela. A distância entre um candeeiro e uma estrela é tanta, meu irmão, que acredite, a estrela não ouve o que diz o candeeiro. Ele é pequeno demais, a voz dele não chega até as estrelas, mas a estrela é grande e a voz da estrela chega até o candeeiro. Então, tem pessoas que se perdem por besteira, algumas pessoas depois que se desviam, vão para a internet e ficam de bra-bra-bra, aí começam a falar de um monte de baboseiro. Irmão, se alguém aqui deu ouvidos a outros e se irritou, desviou, isso é problema de quem deu ouvidos. Quando Deus te trouxe para esse lugar, não te trouxe para ouvir o teu irmão, não te trouxe para ouvir a minha família, eu estou sendo bem claro, meu irmão, para você entender o que é um sacerdócio, quando eu digo eu sou sacerdote e quando eu estou atrás desse púlpito, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, quando eu estou atrás desse púlpito, eu só enxergo uma coisa, eu e Deus, não enxergo mais ninguém, nem mais nada. então se alguém está aqui dentro, tem tudo para ser vencedor, porque uma coisa eu sei perante esse Deus, cuja voz eu não tenho engano, não fico em dúvida quando ele fala, você tem toda a chance de vencer, meu irmão, porque eu te guiarei para a vitória e a sua vitória estará consumada. Quando as pessoas olharem para você e disserem assim, está vendo esse maluco, foi para aquela igreja, agora está aí, morreu por Cristo, baixando a sepultura, que palhaço, e eu vou te dizer, viu como eu te guiei para a vitória? Então, eu sei como te guiar, aí fora, eles estão guiando as pessoas para a vida, eu estou guiando as pessoas para a morte, é morrer por Cristo neste mundo, para alcançar a verdadeira vida, eles não, eles nem tocam nesse assunto, me chamam de louco, o cara fala de morrer, nós temos que viver, herdar, desfrutar dos bens da terra, aquele que se constitui amigo do mundo, é inimigo de Deus, então, irmão, atente, atente, eu sei que você já profetizou, quer ver que você já profetizou, você já sentiu aquela força poderosa dentro de você e você disse, glória a Deus, profetiza, filho do homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jeová, profetiza, filho do homem, eu sei que você já foi cheio do Espírito, já sentiu uma força explosiva, já saiu daqui, tem gente que já saiu daqui em tanto êxtase, que quando chegou em casa, que sentou no seu sofá, disse assim, caramba, eu cheguei em casa, ué, nem vi o meu caminho no meio da rua, quem aí que já passou por isso, aí, aí quantas mãos levantadas, eu sei disso, eu sei que você já foi em momentos cheios e transbordantes do Espírito, mas isso não te impede de cair amanhã, e sair daquela porta para fora dizendo que eu sou um mercenário, mesmo que eu nunca tenha pedido um centavo seu, sair dizendo que a minha esposa é feia, mentira, porque ela é linda, eu casei com ela porque ela é bonita, mas você pode dizer o que você quiser, dizendo que não, não sei o que dos meus filhos, não sei o que da minha casa, a minha casa não é exemplo para você, o Cristo que eu prego e a vida que eu te demonstro, isso é exemplo para você, quando você ouviu um CD, você não veio para cá porque eu estava falando da minha casa, você veio para cá porque eu estava falando do meu Deus, e as pessoas se confundem, se algo te colocou no caminho, permanece naquilo que você recebeu, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não te desvia mesmo, não te desvia, e nunca esqueça que estrela nem ouve a voz de castiçal, está muito alta, os cientistas dizem, como é que os cientistas dizem, que está escrito lá em Jó, e os cientistas dizem que as estrelas cantam, se as estrelas emitem um som e Jó diz no livro de Jó que as estrelas cantam, e os cientistas hoje conseguiram um equipamento que eles conseguem captar o som emitido pelas estrelas, a voz das estrelas vai longe, qual é o som emitido por um candeeiro? umas velinhas queimando emitem um baita som, algum som ela emite, algum som emite aquela vela queimando, mas se compara com uma estrela, algum cientista está preocupado em detectar o som da chama do candeeiro? então irmão, conheça as regras de Deus, conheça os padrões de Deus, Deus é padronizado, temos o nosso seminário aí, entenda como as coisas tem que suceder, entenda como você começou a trilhar um caminho, como Deus começou a traçar contigo para você não se desviar, no novo ano irmão, estamos falando nisso esses últimos dias, no novo ano você tem que fazer uma recapitulação da sua vida, pega um papel e uma caneta e diz, quando que eu cheguei no ministério? eu cheguei no ministério, acho que foi dois mil e não sei o que, o que aconteceu na minha vida? o que me levou para a geração Jesus Cristo? qual foi o meu objetivo quando eu ou eu ouvi um CD ou eu ouvi na internet eu não sei ou seja lá como qual era o meu objetivo quando eu adentrei a geração Jesus Cristo? o que eu aprendi depois que eu cheguei lá qual eram os meus ideais qual eram os meus projetos? e hoje quais são eles? eu comecei meu irmão no evangelho desejando servir a Cristo só servir porque eu tinha medo de morrer por Cristo eu comecei o evangelho Senhor eu quero te servir quando falavam em morte eu dizia assim não, isso é para aquele tempo Senhor eu quero te servir eu quero te servir Senhor eu quero te servir Senhor tem misericórdia eu quero te servir irmão, isso mudou? mudou hoje Senhor eu quero morrer por ti hoje as coisas mudaram muito mesmo quando eu comecei no evangelho eu queria servir a Jesus mas eu tinha medo hoje não se eu ainda tivesse medo Jesus não poderia estar realizando conosco as obras que tem realizado e o que vem pela frente irmão é tão tremendo que o mundo vai ficar assombrado o mundo vai ficar aterrorizado o mundo não vai acreditar no que eles vão ouvir o mundo não vai acreditar nós falamos nós falamos umas coisinhas bobas de doutrina evangélica e apareceu um delegado para dizer sou delegado sou espírita e eu armei para você umas besteirinhas que dizemos Jesus tem coisas para nos dar a falar ainda meu irmão que o mundo não vai aceitar mas não vai poder fazer nada porque o que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará o mundo vai ficar assombrado com quem aí é que eu não sei com quem o mundo vai ficar assombrado você pode dizer comigo vai você pode dizer que você vai estar dentro dessa parada você vai dizer que você vai receber as ordens você vai dobrar os teus joelhos você vai discernir a voz de Deus o mover a força explosiva você vai profetizar vai se despir das suas vestes vai cair nu para que o Espírito Santo possa fazer uma obra mas não esqueça que depois de tudo que acontecer você vai levantar com seu livre arbítrio e é você que vai decidir se vai continuar trilhando ou não então meu irmão esse ministério tem voz de comando se não tivesse não teria Deus sem comando não tem Deus o quartel general que é a igreja ah só uma coisa irmão não esquece que igreja é uma palavra plural né igreja é uma palavra plural amém ecrésia do grego chamados para fora igreja é coletivo igreja é plural mas deixa eu te dizer uma coisa sacerdócio não é plural igreja é plural sacerdócio não sacerdócio é individual não tem ninguém do meu lado nem atrás de mim aqui não é daqueles púlpitos que tem um monte de gente atrás que quando as pessoas olham vão dar o entender que tem várias pessoas dividindo o ministério não aqui não tem ministério dividido aqui só tem um que tem ministério sou eu eu sou o único que tem ministério nesse lugar a palavra sacerdote é singular a palavra sacerdócio é singular a palavra igreja é plural você não pode viver sozinho eu posso eu vou viver eu e meu Deus não vai não a sua palavra plural e ela é plural a palavra igreja chamados para fora ela é toda arrancada da terra você é plural você não pode viver é eu e Deus você não pode você é igreja eu posso viver eu e Deus porque eu sou singular isso você nunca ouviu e tem mais você tem livre arbítrio se vai orar para que isso se solidifique ou se vai esquecer não esqueça de uma coisa o evangelho é composto de uma grande escada cheia de degrau redundante na escada com degraus uma escada cheia de degraus mas tem um detalhe se você deixar de cumprir um deles para botar o pé em cima do outro degrau às vezes não dá às vezes com muito esforço se consegue e às vezes nem com muito esforço não se consegue então é necessário uma vitória um entendimento a cada dia e a cada manhã então se nessa manhã você profetizar for cheio do Espírito Santo glória a Deus aleluia você não fala isso porque está querendo aparecer para ninguém não né você não faz isso porque você é um palhaço não eu vou dar deixa eu pegar minha encher os meus pulmões aqui né para todo mundo ver que eu sou espiritual não você não faz isso não né irmão você faz isso quando realmente há um mover sobre você né porque aqui já passaram muitos palhaços em busca de oportunidade eu sou imposta a voz enche o pulmão glória a Deus treme tudo aí todo mundo olha caramba aquele irmão dá uns glória né eu falo é embora aqui não seja circo sempre aparece um palhaço aqui não é um circo mas sempre aparece alguns palhaços você acha que não dá para discernir o glória que é espiritual e o glória que é de um palhaço tem pessoas que dão glória com sinceridade no seu coração meu Deus glória a Deus é glória mesmo aquilo rompe que o diabo sai até da frente mas tem gente glória a Deus glória a Deus que nem eu vim numa igreja uma mulher glória a Deus aleluia daqui a pouco o pastor chegou e falou assim ô minha irmã para com isso que isso aí não está chegando no céu não tá e a prova que não estava mesmo é que nunca mais abriu bico nunca mais abriu se fosse de Deus meu irmão ia continuar se fosse de Deus ia continuar uma vez numa igreja batista dessas que não acreditam em profecia não acreditam em visão não acreditam em cura eles só acreditam na maçonaria e no bode mais nada aí de repente um mover dentro da igreja e um menininho na frente dos bancos assim e lá tinha um pseudopastor formado por seminário batista desses que não acreditam em nada deve olhar no reflexo dele no espírito nem nisso ele não deve acreditar aí o menininho de repente no meio de um hino né eu acho que era o hino de todo o dia em que aceitei no meu senhor a salvação aquilo foi tão tremendo e aí o menininho de não sei oito nove dez anos começou a profetizar ali e num linguajar estranho e profetizando falava algumas coisas e o pastor virou menino para de profetizar esse negócio para com isso ele não acreditava para com esse negócio cala a boca e o menino continuou continuou e o pastor ficou irritado moleque se você não calar a boca eu vou descer aqui eu vou aí calar tua boca e o menino profetizando falou assim se tu é homem mesmo então vem e ele foi ele era homem ele foi e morreu na cadeira de roda quando caiu na frente do menino morreu na cadeira de roda quando Deus fala meu irmão todo mundo vê quando Deus fala todo mundo vê morreu na cadeira de roda porque é muito fácil encarar um menino eu quero quero ver encarar o Deus dos meninos amém meu irmão então meu irmão cresça cresça os espirituais a tudo discernem mas ninguém é discernido as pessoas me olham pela rua sandália havaiana bermuda rasgada rasgada não por necessidade que as vezes eu estou na correria trabalha daqui trabalha de lá eu estou na obra não vou botar roupa nova na obra embora minha esposa sempre diga você mete tudo que é roupa tua na obra mas as vezes eu consigo pegar uma roupinha lá surrada para trabalhar mas na correria tem que ir na rua lá vou eu uma vez quando eu olhei para mim lá no santo cristo que eu olhei no meu pai eu falei caramba eu estava com uma sandália havaiana cor de rosa da minha esposa no pé fazer o que é correria necessidades são maiores do que luxo amém tem que fazer vamos embora quando olha para si uma vez eu fui parar dentro da parmer uma situação quando eu falei caramba eu dentro da parmer de chinelo havaiana um short todo rasgado e sujo e uma camiseta toda rasgada manchada de tinta as pessoas me olhavam como e assim as pessoas me olham e elas não discernem nada não discernem nada mas eu olho o olhar delas e digo assim aquele ali está me julgando ah se ele conhecer o dom de Deus e o quanto de água que eu posso dar para ele a sua sede seria saciada de tal maneira que ia se transformar nele uma fonte ia jorrar para a vida eterna mas eles não discernem agora triste é ver pessoas de bíblia na mão que diz que tem acesso ao espírito de Deus que pode fazer orações e também não discernem nada discernem nadinha 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 é como se visse um menino profetizar e não discernisse uma vez no evangelho da paz conheci um rapaz chamado Alexandre que era bem conhecido e tinha uma mulher que veio como missionária de outro lugar e aquela igreja tinha um mover embora a palavra não seja correta excepcional porque nós usamos a palavra excepcional para demonstrar deficiência é isso que o dicionário diz mas no popular quando a gente fala fulano é excepcional não estamos querendo dizer que a pessoa é deficiente e doente estamos querendo dizer que a pessoa é nota 10 né mas só que está errado mas como já acostumamos a dizer na igreja então tinha um culto excepcional era uma maravilha o culto da igreja uma coisa maravilhosa aí a missionária está lá no meio das cadeiras daqui a pouco ela começa a profetizar eu vi uma mulher uma mulher magrinha branquinha e começou a profetizar ali no meio da igreja e pra 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 igual Alexandre era o cabra espiritual que falava com demônios discernia tudo tinha um ministério de libertação tremendo era um jovem homem de Deus poxa algo glorioso raro uma coisa maravilhosa pena que hoje se perdeu porque se perdeu porque tem livre-arbítrio amém meu irmão só se perde quem tem livre-arbítrio aí a mulher começa a profetizar todo mundo olhou pra mulher e olhou pra quem pro Alexandre todo mundo olhou a pastora a pastora a mulher né Darlene Glória o nome dela esqueça agora tava lá distante quando o Alexandre olhou pra aquilo e falou vou lá repreender quando ele chegou pertinho a mulher profetizando ele chegou pertinho ele parou assim todo mundo esperou que ele fosse fazer alguma coisa ele baixou saiu de fininho depois a gente no canto conversando e aquilo ali o que é aquilo nós não estávamos muito acostumados com certas coisas o que é que foi aquilo lá Alexandre você foi lá pra repreender e não repreendeu ele falou rapaz eu saí saí todo valente saí todo fortão quando eu cheguei cheio de autoridade perto da mulher caramba eu parecia uma formiga falei não vou me meter com isso não amém meu irmão quando Deus fala meu irmão ninguém interrompe quando Deus fala ninguém interrompe ousa interromper ousa interromper quando Deus não quer ser interrompido ousa ousa desafiar as coisas de Deus quando ele diz que não vai tolerar não não vou perdoar aquele que tomara o meu nome em vão vai morrer quando ele fala meu irmão tá falado e quando ele determina não volta atrás amém então irmão dissirna as coisas dissirna o que é você como cristão dissirna o que é a igreja dissirna o que é um sacerdócio dissirna o que tem que ser exemplo pra você em que você tem que se espelhar o que que você tem que buscar muita gente não meu exemplo é Jesus eu sei meu irmão o meu também mas hoje não tem homens que me ensinam nada a nível de eu parar e buscar lá ali tem um pregador irmão se eu fizer isso é só pra passear às vezes outro dia eu peguei liguei a televisão tava passando um tal de Miguel Ângelo dos predestinados da igreja da igreja Cristo vive eu até comentei com a minha esposa como pode esse homem não diz coisa com coisa as palavras dele é um desvario ele parece um doente mental falando eu dizia assim e olha que eu vi esse homem no começo da vida dele era fantástico hoje até uma pessoa ímpia olha bem até uma pessoa ímpia conversando comigo que tocou no assunto do Silas Malafaia aí falou assim poxa eu sempre ouvia mas agora não dá mais pra ouvir aquele cara não dá mais não é mais possível ouvir ele a gente tenta ouvir como eu sempre ouvia com dois minutos e você não aguenta mais ouvi-lo uma pessoa ímpia eu falei assim não é impossível ouvir mais aquele homem ele é uma latrina ele é um poço de podridão o ministério dele já fede muito mais do que ovo podre ele não tem mais ministério ele não é nada e sabe porque a pessoa estava falando isso comigo? porque disse que ele estava desesperado na televisão dizendo que contraiu uma dívida muito grande e que não tinha como pagar estava pedindo desesperadamente ajuda porque a dívida era muito grande ele não podia pagar estava passando por dificuldades extremas e sabe quando a pessoa me disse isso eu não vi a pessoa me disse isso e descreveu várias coisas que ele falou sabe o que eu lembrei? eu lembrei que uma pregação houve aqui em que Deus me dava a dizer esses que tem vendido o rebanho de Cristo e pisado no sangue de Jesus vendido o povo de Deus aos políticos eles tem que ir para a miséria e comer o pão que o diabo amassou eles tem que comer o pão que o diabo amassou com as botas porque Deus é justo ele disse que é justo eu sirvo por causa da sua justiça e ele disse que o homem semear vai ter que colher por isso eu não tenho medo do futuro porque sei o que tenho semeado venderam o rebanho de Cristo trouxeram gente do exterior com título de profeta gente que nunca foi profeta para extorquir o povo de Deus aqui no Brasil para dar falsas doutrinas destruíram a igreja no Brasil destruíram no Brasil não tem mais igreja exceto nós que somos a restauração um pastor coreano veio no Brasil pregando e disse um pastor coreano a igreja no Brasil é uma vergonha no Brasil não tem igreja eu falei irmãos por favor diz que ele está certo mas diz que ele não conhece a geração Jesus Cristo porque se ele conhecer a geração Jesus Cristo ele verá que nós somos muito mais que igreja mas ele está certo em dizer que no Brasil não tem igreja e ele fazia alusão às assembleias aos batistas falou isso um pastor coreano agora recente então o seu Silas ele tem mesmo que comer o pão que o diabo amassou ele tem que pedir esmola a família dele tem que passar pela necessidade que ele fez a igreja de Cristo no Brasil se transformar ele foi o pioneiro a fazer aliança com o diabo no Congresso Nacional foi ele que apoiou Lula a Mara Maravilha disse o que? Lula é igual a Jesus Cristo perseguido igual ele foi aí as pessoas pastor você fala demais eu sei meu irmão eu já falei eu falo demais porque eu só tenho uma boca se na outra reencarnação eu vier com duas eu vou falar exuberantemente por enquanto só posso falar demais você não tem fome e sede de justiça não? imagina uma pilantra uma sem vergonha uma vadia daquela dizer que Lula é igual a Jesus Cristo perseguido que nem ele você consegue ficar calado você tem sangue nas veias ou não tem? quem não tem fome e sede de justiça diz sabe o que? isso não é problema meu o dia que eu disser que isso não é problema meu meu irmão eu quero dar um infarto e cair fulminado isso é problema meu isso é problema da igreja do Deus vivo cadê? cadê os vídeos contra a Mara Maravilha? ainda tem gente que olha pra ela e diz a irmã Mara que irmã? por acaso eu sou filho do diabo pra ter Mara Maravilha como irmã? por acaso eu sou filho do diabo pra ter Dedé Santana como irmão? os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu não importa meu irmão o quanto essa gente ou até nós não importa o quanto sejamos cheios do Espírito por um momento temos o nosso livre arbítrio e o estar de pé é um motivo para vigiarmos aquele que está de pé cuide para que não caia essa é a realidade então pode profetizar pode ter visões pode ter sonhos pode ser o que for mas isso não garante a tua vitória a tua vitória é matar um leão por dia todo dia você tem que se levantar e ir pra selva e abater o teu leão o dia que você não abater o leão ele te abateu você perdeu e tem mais não importa quantos leões você derrube se você derrubou dez cem ou mil o dia que ele te abater você perdeu e acabou que essa é a tua vida você tem que vencer todos os dias e eu estou aqui para ser esse exemplo para você com quase trinta anos de evangelho eu sou um vencedor se existe um homem que foi discriminado na sociedade eu fui porque todo pobre é discriminado não é só negro não qualquer pobre é discriminado se tem um homem que foi discriminado dentro de igreja eu fui se tem um homem que foi discriminado até por pastores eu fui eu trilhei todos os caminhos da desgraça para hoje poder te livrar deles mas se você vier aqui e tiver outros exemplos meu irmão as minhas mãos estão isentas do teu sangue se você ouviu o teu irmão resolve os teus problemas com ele não porque aquele irmão é um ótimo conselheiro é mesmo tem curso de psicologia ele é psicólogo se tem irmão aqui dentro da igreja que é ótimo conselheiro meu irmão que maravilha mas só que eu não dou conselho para ninguém eu entrego a revelação se você quer viver de conselhos é problema seu quem vem a mim não tem conselho até pensa que tem pastor estou precisando de um conselho irmão faz isso e a pessoa ah pastor que conselho maravilhoso obrigado minha alma não é conselho nenhum se fosse conselho não teria nenhum efeito você acha que eu tenho conselho para tanta gente pessoas de 70 anos me procuram pessoas de 15 de 20 casados solteiros homossexuais me manda e-mail pastor eu sei que o seu ministério tal não sei o que eu sou um homossexual estou declarando tal o que o pastor me aconselha tal tal eu conselho que conselho que eu tenho para dar eu leio o e-mail às vezes eu digo assim aguenta aí irmão vai orando o dia que Deus revelar alguma coisa eu te mando deixa o e-mail do camarada lá todo dia dou uma olhada uma semana duas semanas um mês chega um dia que eu leio e o Espírito Santo entrega a revelação eu digo irmão é isso é isso é isso esses dias lá no face tinha um recado de uma pessoa que mandou um sonho e aquele sonho já estava lá uns três meses ontem eu li o sonho peguei a revelação vinda do alto aí mandei para a pessoa é isso três meses eu não sou conselheiro eu não sou psicólogo não fiz faculdade do mundo aí fora mas eu duvido que qualquer faculdade no mundo lá fora possa colocar um homem na posição que Jesus Cristo me colocou morrer por Cristo sim pela pátria nunca nenhuma faculdade lá fora vai te ensinar essa glória isso é a revelação de quem tem um sacerdócio amém irmão tem um detalhe eu vou encerrar a mensagem mas ela não está sendo encerrada porque tem momentos aqui que a gente encerra a mensagem e sabe que encerrou-se é aquela mensagem essa não essa eu estou encerrando e sei que não é para ser encerrada como assim se você buscar nisso aqui muito mais Deus vai remodelar o seu caráter e te levar a perfeição dos fatos estamos encerrando compreendo a unção para poder ainda falar sei lá quantas horas pela frente tem dias que estamos pregando e o Espírito Santo fecha a biquinha eu digo opa acabou a unção irmãos até aqui nos ajudou o Senhor hoje não eu vou dizer mas a unção ainda está aqui então irmão até aqui nos ajudou o Senhor e o Senhor